Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui em São Miguel Paulista, na Praça Padre Aleixo, famosa, bem conhecida como Praça do Forró de São Miguel. Estamos aqui, ó, há muito tempo que eu não passava por aqui. Aqui, Praça Padre Aleixo, São Miguel Paulista, São Paulo, capital. Aqui temos a esquerda, a saída para a Avenida São Miguel, né, no sentido centro. E aqui a igreja católica, né, José de Anchieta. Então, vou mostrar um pouquinho daqui à frente para vocês. Tem algumas imagens aqui nos cartazes, aqui na frente. Vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. Então, tudo a ver com a história do Brasil. Aqui temos de 2014, a história da capela, José de Anchieta, não, falei errado. Capela São Miguel Arcanjo. Aí, ó. Antigamente era assim, né. Então, tá aqui, ó. Olha como que era antes. Olha lá. Hoje é assim. E antes era assim. Aqui mais uma imagem, 2009. 2013. Toda pintura a óleo. Aliás, feita a técnica, óleo sobre tela. Olha aí, ó. Como é que é hoje. Obra inspirada no pintor Romero Brito. Olha a imagem do Romero Brito. 2001. Como é que é hoje. Semelhança. Só faltou essa árvore aí, né. Porque a árvore tá um pouco diferente. Olha aí, que beleza. Interessante, né. Isso aí, pessoal. Mostrando um pouquinho aqui da Praça Padre Aleixo e São Miguel Paulista. Tá bom? E é isso aí. Fazer um giro aqui. Temos a estação de trem. CPTN São Miguel. Aqui à esquerda. Lá atrás dessa placa de estaciona, lá no final, é a rodovia Ayrton Senna. Aqui à Avenida São Miguel. Aí ali à esquerda retorna para a Avenida Pires do Rio. Rua Pires do Rio. Avenida Pires do Rio. Tá aqui. Terminar aqui com essa imagem. Essa capela aqui, né. Tudo a ver aí com a história do Brasil. Tá bom? E é isso aí. Terminando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa um like aí para ajudar o canal. Beleza? Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.